Oi, gente! Eu sou a Dona Ruth e hoje eu tô recebendo amigos aqui em casa. Vai ter muito bate-papo, vai ter música boa, comidinha, né? Como sempre. E fiquem ligadinhos aí que eu vou mostrar tudo pra vocês, viu? Receita, bora! Bora pra receita, vamos, gente! Busco! Isso não é pra cortar, porque eu busco mesmo. Então, gente, cá tô eu, né? Recebendo os amigos aqui em casa. Hoje vai ter bate-papo, vai ter curiosidade. Eu vou fazer umas perguntinhas indiscretas, né? E vamos, vamos começar aqui, aqui na resenda. Dona Ruth, vem comigo, fiquem ligadinhos aí. E agora? Cato aí. Foi o ambiente. Deixa eu te falar, a Amanda pegou o buquê e aí? Quando é que vai ser o casório? Ai, tia, eu falei pra ela não entrar naquela fila, né? Foi! Aquilo ali é igual do SUS, não vai. Muita gente vai, mas quando consegue ser atendida, às vezes, não é bom. O atendimento não é bom? Né, mas não, tia. Na verdade, a gente já casou, né? Eu falei pra ela pegar o buquê lá pra, né, assim... Pra festa, né? Ela disse que que é a festa. Não sei o que ela tava fazendo lá, tia. Nem de flor ela gosta. Não, ela só pra lá, só morre. Nem na água ela coloca, tia. Não, obrigada. É, mas é a festa que ela quer. Ela falou que que é a festa, né? E o Ju, né, recém-casado. E a Ludméu, Ju? Ué, tia, achei que você ia falar da festa. A festa foi de novo. Sempre tem um negocinho pra trás, né, tia? Mas tem que ter Ludméu ainda, Ju, de 14 anos. Eu tô se passeando, viajando, né? Nós vamos. Eu chamei ela pra lá, tem uma cidadezinha lá perto de Palma, chamada Taquaro Sul. Tem umas cachoeiras, um lugar bonito demais, não quer ir pra lá. Quer não? O povo quer ir pra longe, não sei o que lá. E como é que é o nome daquele lugar? Veneza? Maldivas. Maldivas. Mald quê? Pois é, longe demais, né, tia? Ele vai dormindo, ele vai dormindo. Da pescaria, não quer ir pescar não. Mas aí você nem vai ver. A gente fez uma corna, a gente pesca e depois vai pra Maldivas. Então, viaja de nada, né? Vai, tia. Vai, né? A gente fez um combinado, eu e o Henrique, né, amor? Qual? Não, esqueceu. Não, é a cara dele. É que eu e o Juliano preparamos uma festa pra você, com o Daniel. E aí, meu aniversário é perto do dele. E aí você combinou que a gente vai fazer essa viagem. Ah, verdade. Lua de mel de casais. É porque é o seguinte, a lua de mel não pode ser só o casal. Tem que ser vários casais. É, aí esse foi o nosso combinado. Eu nem sempre gosto, tem de vários casais. Aí a chance de dar briga é grande, né? Quando eu casei, a Marília falou, pra onde você quer ir, mãe? Quando eu e vão, falei, só eu e ele? Uai, mãe, lua de mel, é só vocês dois. Falei, uai, mas a gente vai ficar o tempo todo no quarto, não? Muito sem graça, ficar o tempo todo no quarto, a gente fica aqui. Eu quero passear, eu quero passear de turma, né? Mas eu também sou assim. Eu sempre gostei de passear de turma, porque acaba até o assunto e a gente começa a brigar, né? Começa a relembrar a coisa que... Eu já sou diferente. Eu sempre gostei de viajar só eu e minha mulher. Ah, meu Deus. Pergunta, tia, quantas viagens... A gente fez uma viagem muito romântica, assim, a gente foi pro Rio de Janeiro, né? Primeira viagem. Ela queria conhecer o Rio e tal. Falei, vamos embora lá, né? Aí foi um negócio assim, lindo, maravilhoso. Ela ficou mais apaixonada ainda por mim. É? Um cara romântico, olha, é difícil, né, tia? Você tem uma cara de romântico. Sou, sou. Já levei muitas flores também, tudo porca. Porca? Porca. Porca. Não é diferente? É diferente, é. Então, não sou igual os outros. E, João, você daria uma porca pra Yolanda? Mercedes o nome da porca. A gente comprou, ele comprou no aeroporto. Eu comprei no aeroporto. É o aniversário da minha mãe. Não, era aniversário de... De nada, de mês de namoro? É, mês de namoro. Ah, como é que chama isso? Ah, tia, olha. É, eu sou bonitinho. Gente, agora vou contar uma história pra vocês. Obrigado, tia. Vocês sabiam que quando o Henrique e a Amanda casaram, ele estava forçando a menina a cozinhar? Não, não é bem ensinado. E aí ela foi ver como é que cozinhava feijão no Google. Aí disse que tinha que ficar oito horas cozinhar. Oito horas? Aí ela ligou pra Moana e falou assim, Moana, me salva. Como assim? O feijão, gente, fica oito horas cozinhando aí. Foi desde a gente mesmo, tia. E é quanto tempo, Amanda? Porque até agora eu tô com de rosa. Eu não tô vendo fora. Eu não sei. Eu não sei. E aí você aprendeu, Amanda? Aprendeu não, tia. Foi por isso que meu irmão emagreciu, tá vendo? Não tá fazendo. Não tá fazendo, tia. Tadinho. Tá engraçadinho, né? Mas não tá muito melhor. Ele é fitness agora. Não é porque ele casou, não. Agora ele tá se cuidando com uma mulher bonita assim. E aí você tá jogando com o tíbulo. É? Nova, né, tia? Tem que dar uma cuidada, né? Porque... Tem. Mulher nova e caba velha, sabe? Se não cuidar e não comparecer... Verdade. A ação de essa empresa ter outro sócio é grande. É triste. Por isso que eu já casei com a mulher velha. Por que você tá rindo assim, com a boca tão renta aí? Só vem te falar, amor. Tá achando engraçado? Tá achando engraçado? Você casou com a mulher velha também? Foi por causa disso? Mas aí, gente, vamos mudar de assunto. Vamos embora de música agora. Showzaço ontem, hein? Graças a Deus. O que vocês fizeram comigo aqui, eu tô falando nada. Ah, o quê? O quê, tia? A gente que... Como é que foi o show ontem, tia? Curtiu? Eu não lembro. Eu sei que foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Música boa. Goiânia recebeu muito bem, assim, né? Foi muito gostoso ver o carinho da galera. Enfim, todo mundo ali presente, todo mundo envolvido realmente no evento, querendo estar ali, se divertir e tal. Mas, pra mim, acho que o que deixou a noite mais especial ainda foi a senhora ter subido ali no palco. Quase me matou, né? De chorar. Primeiro, quando eu ouço o Beija-Flor, aquela que mais marca, né? É, porque tem um Beija-Flor que ele vai, tem uma plantinha bem em frente, assim, e tem um Beija-Flor que vai lá e fica beijando lá, vai lá nessa plantinha, e eu fico lembrando da música, lembrando dela, sabe? E eu tenho saudade dela toda vez que eu vejo esse Beija-Flor lá, lá em casa, sabe? E aí, essa música é a que me deixa mais tocada mesmo. É, né? Essa é a tia Ruth. Queria uma salva de palmas pra ela, pra essa família. Sinta-se abraçada por essa cidade, por esse povo, que não vai te abandonar, não. Eu amo vocês todos! Beija-Flor. 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 Uma das pingas que gravamos juntos. A primeira foi a Em Passe, que a gente gravou no DVD dela. Música feita pelo... A do Marcelo Melo, da Vivi, da Turma ali toda. Uma música que a gente já gostava muito. E a gente apresentou essa música Em Passe pra elas. O Peppá também mostrou pra elas, quando ela tava montando o repertório. Quando se estavam fazendo esse repertório juntos, do primeiro DVD. E Beija-Flor foi assim... Muito gostoso, porque a gente já tinha participado com a Marília, acho que o DVD dela ainda nem tinha saído, será que tinha? Quando a gente chamou ela para... No mercado ainda não. No mercado ainda não. Estava pronto, mas não tinha saído. É. E a gente ia gravar o DVD de Recife. Eu não lembro se foi a Marília ou se foi o Tchula que mandou a música agora. Fizeram lá na House, é. É, fizeram, fizeram lá. Cheguei, entrei na salinha, eles tinham acabado de fazer a música, e eles falaram, acabamos de mandar para os meninos. Mandaram para vocês. Sei que quando a gente sentou para definir realmente a lista das músicas que a gente iria gravar, e quando a gente chegou na Flor e Veja falou, cara, vou chamar a Marília para participar, será que ela vai? Será que ela topa? Né? Eu sei que a gente escute muitas coisas juntos, e todo mundo concordou, e aí veio a ligação para falar com ela, né? Falei, tem uma música aqui, só que é o seguinte, você grava com a gente, né? E ela... Mas ela sempre foi muito madura, né, tia? Muito... Sempre. Às vezes não, né? Às vezes não. Às vezes vocês faziam arte lá. Às vezes não. Mas era culpa dela. É. É, agora até me perdi um pouquinho no enredo. Mas enfim, a Flor e Veja Flor foi essa... Quando eu estava falando do termo maturidade, ela aceitou e ela subiu no palco, assim, ainda que naquele nervoso todo de menina que estava aparecendo, tinha acabado de gravar um trabalho e ainda não tinha saído. Mas muito segura, sabe? Muito segura mesmo. Lá no Nordeste, o trabalho dela começou... Engraçado, né? O trabalho da Marília, por mais que ela tenha, pô, a rainha do sertanejo, enfim, ou da sofrência, como as pessoas deram também esse termo para ela, a carreira da Marília não veio do... da região que costuma acontecer, né? Sei lá, Goiás, o Mato Grosso do Sul... É, verdade. Marília veio do Norte, o primeiro show dela foi no Pará, me lembro muito bem, e o Nordeste depois abraçou a Marília muito grande e veio de lá para cá. Veio, foi de lá, ela veio estourada de lá. Isso. Quando ela chegou lá em Recife, assim, ela subiu no palco com aquela maturidade toda, assim, cara, parecia que as pessoas, né, o público... O público de Recife, assim, né, o povo nordestino parece que já conhecia a Marília de muitos anos, assim, sabe? Eu acho que isso deixou ela muito mais tranquila e fez com que ela também se sentisse muito mais segura naquele palco. E a música, a música, ela fala por si só, né? É um grande sucesso, graças a Deus, graças a... É, a eles que escreveram, né? Marília, Tchula, enfim. Graças a esse dia lá em Recife também, e foi muito gostoso. Puxa um... Vamos puxar um trechinho, bora? Bora, bora. Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Então, meninas Meninas lindas, Moana e Amanda Como que é lidar com a... Ter marido famoso, lidar... Como é que vocês lidam com isso? Fã-clube, dois gatos, né? E aí? Como que vocês lidam com isso? Você é ciumenta? Você é ciumenta? Como é que é? Como que é? Você é ciumenta? Você é ciumenta? É? Como que é? Não, é tranquilo Você é ciumenta? Não, eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber se você é ciumenta Você, Moana? É Eu sou ciumenta? Ela tá comigo também, tia Há 14 anos Então ela acompanhou o crescimento da dupla inteira Ela viu as meninas que pegavam na bunda E chamavam de gostoso e tal Isso é verdade Não, é verdade Meu marido não podia ser famoso, não Pra ioioi Barraqueira E aí? Por isso que eu tô fazendo essa pergunta pras meninas Não, não, mas assim A Marília era ciumenta porque Ela puxou a menina É, ela era assim Caramba A Ruth piorada Como é que ela era? É a Ruth piorada Ela falava Mãe, eu sou você com a tecnologia avançada Com a tecnologia Marília era a Ruth 5G Eu lembro muito bem de um show que a gente fez em Paço E mandou um beijo pra galera de lá E a gente acabou o show Marília tava lá com a gente no camarim e tal E o Henrique foi pro hotel, foi dormir A gente ficou lá bebendo uma Eu e a Marília É isso que a Moana quer dizer Que o Juliano é bem mais social do que eu Tipo, normalmente acaba o show Eu vou dormir É metido Poxa, fala e eu tenho que falar Aí, tia E aí, nós ficamos bebendo lá e tal E saímos do show Aquela multidão de gente ali Saindo também do evento E aí, eu passei Eu baixei o vidro do carro A Marília tava com a Marília E o tio lá no bloco de trás Aí, eu baixei o vidro Tava passando o pessoal Falei Oi, turma, tudo bem? Dei tchau assim A menina, meu Deus Leandro, você quer tirar uma foto comigo? Eu fui descendo A Marília falou assim Se você descer Eu vou entrar no busão E vou embora agora Ela era assim Eu falei Só vou tirar uma foto pro pessoal ali Não, não Se você descer Eu vou entrar no busão E vou embora Aí, pararam o busão Ela tinha sim Um dos amigos dela Todos os amigos Viteiros, meninos Tudo que vinha aqui Não podia trazer namorado Nem mulher Eu falei Ainda bem que nunca aconteceu isso comigo Então, tio E as meninas O povo que eu ia tirar foto Falei Pô, três meninas Ajeitadinha as meninas, tio Entendeu? Aí, é isso, cara É agora É agora É agora É agora É um coisado Com o Maio, não tem Tá vendo que relacionamento saudável Né, gente? Quando eu conheci o Henrique Primeira vez que eu conheci ela também Ele me falou Amor Ela não é muito de gostar das minhas namoradas, não Você precisa agradar a uma pessoa Aí, eu Ai, meu Deus do céu, né? Tipo Aí, eu falei Vou ficar mais na minha Não conheço muito, né? Vou ficar na minha Mas aí, no dia, né? Foi o DVD Foi o Menos é Mais Aí, passou O DVD Ela chegou em você, né, amor? Não, acabou Acabou o DVD, assim O Menos é Mais, né? Que foi lá na fazenda, lá em casa E ela tava dormindo lá E aí, depois, acabou o DVD A gente ficou resenhando ali e tal Aí, ela pegou e falou assim Essa é o Aprova Sabe? Tipo Achei o sorriso dela verdadeiro É, você achou o sorriso dela verdadeiro É Então, assim, acho que as duas são muito tranquilas E nesse ponto, assim, por mais que eu e a Amanda é um relacionamento muito mais novo do que a Moana e meu irmão Nesse ponto é um lance positivo porque a Moana, por ter muito mais tempo de estrada, de carreira Estrada comigo, viu, gente? Vocês não falam das coisas, não O bichinho, eu peguei zero KM Foi dois quilômetros rodados, mas foi eu Foi eu, viu? Não, mas é que, assim, as duas conversam muito As duas conversam muito, assim É muito bom, né, essa convivência de vocês, estar próxima Assim, que uma vai aprendendo com a outra, né? Isso é legal Foi muito novo pra Amanda, né? Tudo que ela começou a viver Eu acho que... Eu acho, não Tenho certeza que foi difícil pra ela O pessoal ali do Instagram meio fake e tal E falando mal dela sem conhecer ela E tal E é um negócio que foi pesado Então, ela tinha que ter alguém aí do lado, né? Pra estar conversando Pra estar dando algumas opiniões Dando alguns conselhos também Eu vi um vídeo desse menino lindo aqui Sem camisa, dançando no palco Quase que eu fui lá, dei uma taca nele Pra vestir camisa, menino Ô, Tia, eu vou falar um negócio pra senhora Não é nem que ver Essas duas meninas são FBI da internet É? FBI Pra botar qualquer investigação que a senhora quiser saber no mundo Ah, eu conheço uma que bate, viu? Não, acho que não, hein? Tá vendo? Vocês são homens que tem isso Porque de mim sai menos coisa na internet, né? Tem uns lugares que eu nem lembro que eu fui Ela me mostra Você foi Eu não lembrava Sabe de tudo E sabe de passar de lá pra trás, Tia? Não, é mentira dele, não é? A Moana, ela é queira Sabe do que eu fiz com oito anos de idade Nossa, você tava... Ele tava desmentindo Vou falar uma frase da Zeli Só é corno quem é curioso Não, senhor Mais uma coisa dessa não Acabou Corno quem é curioso, gente Olha, o que você tá fazendo? Então, assim, deixa quieto, gente Deixa as coisas na natural Quem fala isso, a Zeli? A Zeli fala isso Só é corno quem é curioso Gente, sejam bem-vindos ao stand-up Ah, gente, nós vamos agora Nós vamos apresentar o Pepá Mas é verdade, gente Se não ficar procurando Você não acha nada Do nosso caso, assim, ó Você tem senha no seu celular? Tem E ela sabe? É doido? Sabe, lógico, sabe Ele mal tem celular Ele mal tem celular Ele mal não tem, né? Ô, David, quer falar com o David? Liga pra mim Mentira Liga pra mim A senha dos dois é igual A senha dos dois é igual Um, dois, três, quatro, cinco Você acabou de entregar a senha, gente Você tá jogando aqui, né? Aí o amigo meu, vamos passar lá no Chico Que é outra quadra que tem Lá tem, lá tem um pagodinho e tal O Chico é de boa Ela falou, não, vou não, mano Meu compromisso com a minha esposa Eu fiz só aqui Jogadinha de sábado com vocês Só nós, amigos, tá? Resumindo Cheguei mamado em casa Ela pegou meu celular E caçando A gente tinha ido lá no pagode Você não avisou que você ia no pagode? Não, ela não foi, não Você não avisou que você ia no pagode? Não, você ligou pra ela pedindo Eu tava do lado dela, rapaz Você conta a história Não Ligou ou não ligou? É que eu saio de casa pra jogar aqui depois de pagode? Se não, não, já tenho Eu acho que assim Eu acho que, eu acho que Eu acho que todo, qualquer relacionamento Ele tem que ser pautado na confiança Obviamente Entendeu? Eu acho que esse negócio de ficar avisando Vou em tal lugar Talvez ele não seja saudável Pro relacionamento casal E no nosso caso, na nossa vida Seja bem-vindo a dia de relacionamento Agora dentro do canal da rua Diretamente com o Henrique Bora, 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 gente Vamos ouvindo daqui, ó A senhora não vai gostar dessas dicas Não, mas o que eu quero dizer assim Eu acho Não vou gostar Eu tenho certeza, tá, gente? Nossa Eu acho Eu acho que não é saudável Esse negócio de ficar assim Ah, estou avisando que vou Estou pedindo Não, acho que não E no nosso caso Que a gente vive na madrugada Cara, eu saí do show Resolvi ficar mais no camarim Eu tenho que falar assim Amor, fiquei no camarim agora Agora eu vou te fazer uma pergunta Você não avisa pra sua mulher? Não, você avisa Você tá dando conselho aqui Que você não faz Ele avisa Ele deu uma dica, mas não usa Ele avisa Ele não usa Faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo É verdade Não, mas é Não, você quis falar que você avisa Você não pede Esse aqui não avisa e não pede Não, mas ele tá mais correto que eu Eu tenho um grave problema Sei que vocês vão ficar quietinha em casa Porque vocês são educadinha Eu não Eu busco ele lá onde ele tá Não tá Busco Isso não é pra cortar Porque eu busco mesmo Tia, quando eu comecei a namorar com o Henrique Ele virou, chamou o Juliano E a Moana e falou Eles vão contar tudo o que vai acontecer na sua vida Aí você decide Você tá Você quer ou não Tá afim Tá afim de entrar ou não E aí foi muito engraçado Que nós quatro sentamos, né E eles começaram a realmente me contar Que ia ter gente que ia me amar E que ia me amar também Sem nem me conhecer E ia ter gente que ia me odiar Sem me conhecer E que nenhum daquele sentimento era verdadeiro O importante que seja a verdade O sentimento era o meu e o seu e pronto É desenho Casa, casa, casa Agora Pepato, vamos contar um pouquinho da sua história de vida Vamos apresentar o Pepato aqui, gente Pra quem não conhece o Pepato Eu acho até engraçado assim O Pepato é o produtor que tá com a gente desde o começo de tudo É o produtor que tá com a Marília também Desde o começo de tudo É o primeiro DVD Gente, eu vou falar uma coisa Pepato, como é que foi quando você conheceu a Marília? Quando eu conheci a Marília? Eu conheci a Marília no MSN Nó Eu não sou da época Bem ali Não sou da época Marília tinha 16 anos Ela me mandou uma mensagem no MSN Que tinha entrado uma música dela no repertório do João Neto Frederico A música Minha Herança Minha Herança Minha Herança Aí um pouquinho A gente gravou aquele DVD do João Neto Frederico em 2010 ou 2011 Ela tava com 16, mas foi uma música que ela compôs com 13 Isso, é E nesse DVD vocês estavam lá, né? A gente tava assistindo Assistindo, é A gente tava de fora do evento, pra ser bem mais preciso Nas escadas lá do... Do Palácio Do Palácio Do Palácio, né Do Palácio, Palácio da Guaya E aí, depois daquele dia, a gente continuou mantendo contato E eu encontrei com ela em Goiânia E aí, desde lá, a gente começou a sempre estar junto E eu vindo como compositora, ela tava sempre ali Presente ali, na house Você meio que virou família também, né? Nossa Porque ela ficava muito lá Ficava Às vezes mais lá do que aqui em casa mesmo, né? E a gente tinha uma responsabilidade como pais mesmo dela, né? É verdade Porque você era muito cuidadosa e preocupada com ela E tudo era... Ela tinha a preocupação em não te desagradar e não te desapontar, né? E eu e a Zeli, a gente... Quando ela ia desapontar, era escondido, né? Pra eu não ficar sabendo Aí eu não ficava desapontada Eu queria muito ouvir os meninos cantando Vocês tão muito louco Pra quem não cantou Tô vendo que tá faltando alguma coisa A conversa ficou muito séria Eu tava doido pra ouvir os meninos, não tinha tempo Então faz a calculista A gente terminou Já faz um tempão Pensei que o nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais Foi flashback de bocas Cê foi quem de calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista Calculista Demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista Demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei o meu blusão pra trás Amanhã vou lá e esquecer mais Amanhã vou lá e esquecer mais Amanhã vou lá e esquecer mais Obrigado, hein? Falei foi do fundo do coração mesmo Porque eu tenho... Cara, o brilho dos meus olhos não tem como esconder Quando eu vejo vocês dois cantando É bonito, né? A voz de vocês tá louco A pressão de voz que eles têm Achei que era porque eu era mãe Ainda sabe tocar violão Ainda sabe tocar violão Ainda sabe tocar violão Agora tem uma surpresa, gente, que eu fiz A comidinha tá pronta Vamos ver o que que tem Vitor e Gustavo Vamos comer gente Vamos comer gente Tô fora Gente, então vamos fazer uma musiquinha Enquanto a Mazé traz o jantar Bora? Ó, pra fazer igual a Maria falava Mazé! Era desse jeito mesmo Bora de música Então vamos fazer Bora! Respondeu, lá de longe Eu, eu, eu Eu Vai, Don Bora! Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E eu estou fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos sonhos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Vou me tornando o cara Solitário e frio Eu senti que seu Me apaixona de novo E a culpa é silva Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até servir o jantar Meu Deus! Jantar! Uhul! Top demais, tia! Ô gente, ó Eu tive muita honra Estar aqui reunido Com os meus amigos hoje Sentir no coração De fazer uma oração Então vamos fazer Porque tá muito bom Essa... Essa... Essa resenha aqui Essa... Assim tá bom Reuniãozinha aqui, né? A gente tá aqui reunido Falando de coisas boas E Deus tá fortalecendo Cada um de nós E vamos continuar Né? Amém! Quem vai puxar a oração? Eu posso puxar então Pronto, vai! Colocamos-nos todos Na sua presença Pra lhe agradecer Pela vida Pela saúde Pela paz Pela segurança Pela prosperidade Que o Senhor nos permite ter Mas acima de tudo Muito obrigado por nos amar Por nos proteger Por nos livrar De todo o mal De toda a maldade De toda a seta do inimigo Amém! Jesus! Muito obrigado por retirar Todos os perigos e obstáculos Do nosso caminho Ao nosso redor Muito obrigado por nos guiar Com saúde, segurança e paz Por todos os lugares Onde a gente anda Senhor, toda honra e toda glória Nós entregamos nas tuas mãos Para as tuas Único divino de tudo isso Mas acima de tudo Eu quero lhe agradecer, meu Pai Por manter o teu Espírito Santo E o teu amor vivo Dentro da gente Muito obrigado por tudo Amém! Amém! Dragão, vocês De mais Mazé! Mazé, Marília chamava você assim Ele aprendeu Nem vi isso acontecendo Mas já sabia que era assim Só de conhecer Ela ia correndo Chegar e sair Tropelando as escadas É Esse aqui é um chambarí diferente Que eu aprendi a fazer na pandemia Com a Marília Foi a Marília que me ensinou a fazer esse prato Duvido, mas Ele é diferenciado Isso aqui é só um ossobuco E é assado Esse chambarinho é assado Não é? E o que é esse amarelinho embaixo? Esse aqui é purezinho de batata salsa Caramba, que massa Quem é que vai? Vai vocês Você vai experimentar, Ju Só um minuto Tá ansioso Vê, vê se tá bom Minha mãe falou pra mim, experimenta Não, Ju Experimenta é foda Tá vendo? Essa carne é dura pra cozinhar Ela é de cozinhar E ela E foi assada esse chambarinho Tio, cortei um pedaço bem pequenininho aqui Porque A gente tem que ser mais elegante nesse tipo de matéria É uma delícia Dá pra morrer Dá pra morrer Ó, né? Tipo assim, ó Posso comer tudo de repetit? Virei pai, né? Fala assim, ó Pois lá também Ahhhh Nossa, que delicioso A mãe falta cozinhar assim comigo Até hoje Falta, João Falta o que, moço? Falta, João João, a sua mãe Ela faz Ela te levanta da cama, velho Tem que levantadinha Ele vai chorar Não fica Ela veio aqui e falou assim Tia Você tá muito tempo no sereno Aí o Ju virou e falou Pegou sombria lá pra ele, tia Guarda-chuva Tá muito tempo debaixo do sereno Sereno é o jumentinho Que eu tinha lido A gente se despede assim Com a história do jumentinho Só pra você entender Vocês aí entenderem O que a gente realmente fala Mas Obrigado por você acompanhar Camila da Tia Ruth Estamos e estaremos sempre Porque a senhora precisava Nossa, obrigada Eu sei que vocês são ocupados E obrigado por tudo que vocês fizeram Na vida daquela menina Que A gente ama demais Olha, gente Agora eu não vou ficar falando Com a boca cheia, não Tchau, gente Beijo pra todo mundo Obrigada Beijo, gente Com Deus Agora eu vou comer Tchau E beber também Tchau Gente, eu bebi demais ontem Olha como tá me amando Minha voz Eu não consigo nem fazer A comidinha hoje falando Ai, meu Deus Vem embora Meu Deus do céu Tá bom É Eu não consigo nem fazer 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 Hoje é minha morada Minha casinha Eu sinto de longe Tão pequenininha Ela vira mais toda vez que te ver Eu sou o Espírito Santo